Vamos ver, esse visual funciona? Ah, não, eu não tô bem nisso. Ok, talvez eu precise de algo roxo pra realçar minha maquiagem. Ou talvez não. Ah, eu preciso provar outra coisa. Ok, um moletom vermelho simples. Esse é completamente diferente de uma camiseta estampada. Meio esportivo, meio hip-hop. Sim, é isso. Muito bem, agora deixa eu terminar de arrumar minha mochila. Querida, você não deve estar pensando seriamente em usar isso na escola. Sim, estou. Sério? Mas você é tão linda. Tudo bem, o que você quer que eu vista? Que tal essa saia linda? Ou talvez essa outra? Sem chance. Juro, você pode ser uma causa perdida. Que pena. Achei que ela não queria ir embora. Mas ainda tenho meus lanches para embalar. Eles vão melhorar o meu dia. Espera um segundo. Aquele novo motorista do ônibus não permite lanches a bordo. Droga. O que eu vou fazer quanto a isso? Talvez eu pudesse levar no bolso? Absolutamente não. Oh, ele os encontraria facilmente. Excelente. E agora? Ei, espere. Claro, a saia. Essa é a solução. Querida osa, eu realmente gostaria que você considerasse usar uma das saias. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Você ficou simplesmente divina. Oh, meu Deus. Faça boas escolhas. Uou. Veja o que ela está vestindo. Bem, você tem alguma comida ou bebida com você? Ok. Parece bem para mim. Entre. Ei, que raios. Por que você está vestindo isso? Eu sei, eu sei. Mas ouça. Hoje eu coloco a comida acima da moda. Olhe, pare de rir e veja o que eu tenho aqui. Tcharam. Uou, de jeito nenhum. Você deve ser algum tipo de gênio. Aqui está. Estou tão feliz por você ter decidido usar essa saia hoje. Eu também. Agora me dê um desses doces. E ela não tinha uma roupa mais terrível para este novo vídeo? Ah, meu Deus. Sinto muito. Eu realmente não queria fazer isso. Não se preocupe. Estou bem. Vou ter que abrir o meu armário com um pouco mais de cuidado. Vamos ver. Eu preciso deste livro? Uh, minha lata de doces. Ainda tem algo aqui? Parece. Eles são tão bons. Ei, quero um? Não, obrigada. Estou bem. Ei, espere. Não, não, não. Você não pode levar isso, na verdade. Lembra do motorista do ônibus? Ele não permite comida. Ah, é mesmo. E ele é muito mal mesmo. Nos falamos depois. Bem, enquanto isso, eu também posso checar meu cabelo. Pelo menos ele está bonito. Esse corte ajudou muito. Ei, você. É isso mesmo. Estou falando com você. Ah, que diabos? Você está realmente falando comigo? Ah, claro que sim. Olha, vamos conversar sobre os doces. Eles são ótimos, mas não sei o que fazer. Bem, isso é um problema. Tem que haver algo. Ok, acho que já sei. Obrigada, eu. Estou bem. Tudo bem. Só tenho que pensar fora da caixa. Espere. Isso realmente aconteceu? Ok. Aqui está minha mochila. Ah, você me assustou. O que é isso no seu rosto? Ah, desculpe. Tudo bem. Pare aí mesmo. Preciso ter certeza de que você não está levando comida. Entendo. Aqui está minha mochila para você examinar. Oh, caramba. Essa acne é severa. Bem, continue. Entre no ônibus. Que forte. Ok, estamos no ônibus. Agora me diga o que aconteceu no seu rosto. Ok, vou te contar meu segredinho. Não é o que parece. Está na hora de um lanche. Veja isso. Oh, que nojo. Qual é? Deixa eu te contar meu segredinho. São minhas balas. Ah, menina. Isso foi muito inteligente. Eu sei. Estou bastante impressionada comigo mesma. Pegue. Não, tudo bem. Pode ficar com elas. Nem pensar. Será que me esqueci de almoçar de novo? Felizmente eu tenho um esconderijo secreto. Hum, será que devo? Da última vez me encrenquei feio. Caramba. Isso mesmo. Você está demitida. Você ainda nem está vestida? Não tem como ela ver aquele saco, né? Ah, o quê? É agora ou nunca. Hum. Meu microfone. Vou esconder os doces aqui. É um pouco complicado, mas acho que consigo. Com a tampa, é impossível de ver. Uau! Eu amo muito todos vocês! É hora de um lanche torrateiro. Eu só preciso comer um. É melhor eu voltar a cantar. Pare aí mesmo. Comida e bebida são proibidas. Você não vai ficar com isso. Ah, se vou. Eu disse não. Vou comer tudo agora. Tá vendo? Tô comendo tudo. Ah, não. Essa é uma saída e tanto. Eu não posso comer tudo isso aqui. A não ser que... Quem é aquela? Eu acho que é aquela famosa pop star. Você sabe qual, né? Qual é, mano? Ah, não sei. Ela é uma diva do pop. Você tem que deixá-la entrar. Ah, é? Espera um pouco. Viu? Ela! Eu posso notar a semelhança. E aí? Você realmente é a Billie. Eu sinto muito por fazê-la esperar. Sem problemas. Não acredito que funcionou. Vou festejar a noite toda, galera. Não preciso mais disso. E agora o melhor de todos os lanches. Salgadinho sabor queijo. Ah, é delícia. Eu tenho que fazer isso mais seguido. Não é tão ruim quanto eu pensava. Tô até gostando. E as gorjetas são ótimas. Tô adorando. E aí? Como estão os lucros da noite? Até agora muito bons. Uau, você faturou. Eu só ganhei isso. O que fiz de errado? Bem, é melhor voltar ao trabalho. Uau, aqui é chique. Tive uma ideia. Vou fazer umas alterações no menu. O que você tá fazendo? Deixa pra lá. Vou contar minha grana. Seja bem-vindo, senhor. Obrigado. Oh, a oferta do dia. Um dólar? Uau, quero isso. Imaginei. Uma garota está me beijando. Minha nossa. Preciso contar pra mamãe. E ainda vou receber por isso. Como é que é? O menu diz que um beijo é igual um dólar. Não. Quer dizer que você me paga por um beijo. Eu não esperava por isso. Minha única gorjeta. Toma. Tchauzinho. Vou voltar com certeza. Minha nossa, isso foi hilário. Você pagou pra beijar o cara. Toma. Pode ficar com isso. Ah não. Fique longe de mim. Ah, tô com tanta fome. Eu poderia comer um boi. Desculpe pelo atraso, amiga. Eu tenho uma história. Ei, aqui. Dois pratos de macarrão. Bom proveito. O momento é agora. Então, eu estava no carro e... Será que dá pra respirar aí? Desculpe. Acho que é hora de comer. É melhor eu atender. Só um pouquinho, tá? Até mais. Hum. O quê? Oi? Olha o seu rosto. Oh. Um pouco de molho, hein? Tudo bem. Obrigada por avisar. Na próxima vez, use um garfo e uma colher. Pegue e gire assim. Sem sujeira. Captou? Brilhante. Ok, posso voltar agora? Bom proveito. Tchau. Desculpe. Agora, onde eu estava? Ah, sim. No meu espaguete. Delícia. Ah, isso é impressionante. E nada mais de molho pela boca. Uau! Eu tenho que testar isso. Hum. Ufa, que dia. Hora de relaxar. O que é isso no meu nariz? Isso é uma espinha. Ah, que? Tá enorme. E aí? Esse parece um bom lugar pra morar. Acho que vou me acomodar por aqui mesmo. Oh, gastei tanto com cremes de limpeza. Ah, vou tentar cobri-la com maquiagem. Para, tenho alergia. Ah, Tim! Para! Oh, não surtiu efeito nenhum. Minha base deve ajudar. Estou me sentindo, hein? Incrível. Mas não é do meu dom. Ah, fala sério. Já chega. Vou ter que tomar medidas drásticas. Ei, não faça isso. Vamos conversar. Me desculpa, amigos. Naná. Não vou a lugar nenhum. Ai, que coisa chata. Precisamos deixar a casa limpa e arrumada. Estou meio ocupada aqui. Oh, estou ficando tonta. Oh, não. Meu balão. Eu preciso pegá-lo. Oh. Volte aqui. E isso, fui eu? Ops. Vamos rir disso depois. Tenho que ir. Até logo, bobona. Vou colocar açúcar em uma panela e aquecer. Vou colocar açúcar em uma panela e aquecer. Quero que caramelize. Essa é a cor perfeita. Agora adiciono o bicarbonato de sódio. Depois de misturado, derramo sobre o papel manteiga. Então, pressiono de leve com a panela. Vou usar um cortador de biscoitos para fazer um círculo. E faço um triângulo no meio. É um biscoito da algona. O que é isso? Corte o triângulo sem quebrar o biscoito. Você pode ganhar isso. Se falhar, você ganha esse pimentão. O quê? Valendo. Vai. Você está falando sério? Não pode ser tão difícil, né? Apenas foque. Isso é fácil. Achei que fosse um desafio. Olha, consegui. Ganhei as marshmallows. Você foi bem. Não vou. Não sabia que tínhamos isso. Ei, quem deixaria uma caixa quase vazia? Bem, quem quer que tenha feito isso deixou migalhas. Ou melhor, um rastro. Eu já vou chegar lá. Ainda segue? Lizzie? O que raios você está vestindo? Um cereal. Opa, preciso apoiar isso. Comer cereal pode fazer um pouco de bagunça, hein? Hum, também estou com muita sede. Preciso de algo salgado agora. Você pode se explicar? Obrigada. Estou só vivendo uma vida de preguiçosa. Agora observe e aprenda. Eba, completei o último dia da minha dieta. Sai daqui, salsão. É hora de comer algo mais saboroso. Vai ser ótimo. Lá vou eu. Vou colocar tudo no macarrão. Passa esse peperone pra cá. Que delícia. Cachorro quente também. E agora o macarrão. Adoro. Que diabos ela está fazendo? Preciso gravar isso. Preciso chegar mais perto. Ei, para! Minha nossa, me desculpa. Olha o que você fez com o meu celular. Toma, pega esses guardanapos. Tô me sentindo péssima. Ei, peraí. Claro, minha caneta 3D. Tive uma ideia. Ok, tenho uma capinha de celular transparente em minha caneta. É hora de começar a desenhar nela com esta cor. Ondinhas, ondinhas por toda parte. Nem preciso tomar cuidado. Só preciso preencher o espaço. Agora só falta este cantinho e pronto. Acrescentar decorações vai tornar tudo melhor. Ai, meu Deus, que fofinho. Parece comida. Tcharam! O que achou? Não é linda? Fiz pra você. Uau! Muito obrigada. Adorei. Ei, aceita um pouco de macarrão? Não sabe o que tá perdendo. Estar disponível ao telefone é um pouco arriscado. Especialmente quando você tem uma guloseima saborosa nas mãos. A Eva tá ligando? Alô? Ok, me conte o que aconteceu. Esse conselho que você está dando é ótimo. Mas veja o que isso custou a você. Ah! Quanto tempo fiquei no telefone! Ah, tempo demais para uma sobremesa gelada. Que triste, acabou se o que era doce. A menos que... Acho que acabei de encontrar ouro. Sem o canudo, esta tampa pode se transformar em outra coisa. Tipo um porta-casquinha de sorvete. Nada de sorvete derretido nesses dedos. Você realmente deveria comer isso, no entanto. Isso! Apenas mais algumas formas para recortar. Oh, cuidado! O gatinho está pulando! Querida, pare! Esse não é um lugar para o seu gatinho brincar. Mãe! Não posso ficar brava com você. Aqui, pegue esses ursinhos de goma. Yuppie! Eu amo ursinhos de goma! Ah! Saíram voando! Bateram no gatinho! E nessa planta? Querida, estou tentando trabalhar aqui. Ah, alguns ursinhos de goma caíram no cortador de biscoitos. Acho que posso fazer alguma coisa com isso. Tenho uma bandeja forrada com papel manteiga. Vou colocar algumas gomas. Agora uso cortadores de biscoito ao redor deles também. Aqui vamos nós, para o forno. Não deve demorar muito para começar a derreter. Certo, já deve ter sido o suficiente. Agora põe os palitos. Pronto, fiz pirulitos. Ei, tira essa caixa da boca e coma um desses. Uau! Eu quero essa estrela! Hum, pirulitos de goma! Hum! Aqui está! Pegue mais outro. Ah, essas compras são tão pesadas! Finalmente consegui! Agora é hora de colocar no lugar. E uma parte está pronta. Hora de ir buscar o resto. Ei, mamãe fez compras! Vamos ver o que tem de bom. Isso, refrigerante! E batatas fritas! É certo, o próximo lote. Isso pode ir aqui e isso ali. Hum, parece que tinha muito espaço na geladeira. Ela saiu de novo. Hora de pegar mais lanches. Ainda melhor dessa vez, chocolate! Gostoso, gostoso, gostoso! Eu amo chocolate! Tudo bem, eu poderia comer algo depois da saída ao supermercado. O quê? Onde foi parar tudo o que eu comprei? Sem chance. Nada de ladrões de comida na minha casa. E aí, ela saiu novamente! Mais lanches! É bem o que eu pensei. O que você está fazendo? Pegando lanches na geladeira? Droga, ela fugiu de mim. Hum, ela perdeu essa pulseira. Eu já sei o que posso fazer para resolver o meu problema. Vou colocar um desses ganchos plásticos na lateral. E mais outro aqui. O elástico unirá os dois. E vai manter a geladeira fechada. Problema resolvido. Eba, hora do lanche! Ei, não consigo abrir a porta! Não é justo. Agora não posso pegar mais lanches. Uau, não consigo imaginar viver uma vida assim. As pessoas eram tão determinadas naquela época. Oi mãe, tenho um novo slime. É bem elástico. Eu vou esticar ainda mais. Hum, também cheira bem. Como mirtilos. O que você está fazendo? Não! Slime não é comida. Você não pode comer isso. Ah, minha bebida de sementes de chia? Hum, acho que tive uma ideia. Ok, eu pego uma tigela e um monte de sementes de chia. Agora vou precisar pôr um pouco de água. Aqui vamos nós. Acho que isso deve ser o suficiente. E um toque de cor com esse corante alimentício azul. Hora de misturar tudo. Aqui vamos nós. Tudo homogêneo agora. E pronto. Fiz um slime caseiro. Querida, voltei. E te trouxe um novo slime. Uau, três cores também. Eu gosto de azul. Uau, é fofo. Tão fofo que eu quero morder. Hum, é bom. Estou feliz e é seguro para você comer também. Tudo bem, você curte o seu slime enquanto eu leio meu livro. Tchau. Tchau.